De pé eu grito, enquanto faço as minhas orações. Meus mitos, minha lua, minha divindade que sou. Minha cor transmuta. E não me importo por quem não transmutou. E não me importo por quem não transmutou. Não me importo por quem não transmutou. Meu sangue é denso. Eu coagulo. Eu fertilizo e gero luz. Luz. Planto sementes, faço a minha colheita. Porque eu sou de mim. Só me interessa a pulsação. Só me interessa a evolução. Eu sou de mim. Não, não, não.